danilo de deus hoje a gente está fazendo o programa de um ano de aliadas nem acredito que a gente tá um ano cometendo esse erro gostoso não que louco as pessoas continuam nos assistindo eu amo que você sente não aí porque me dá muita tristeza eu tá aqui sentadinho com ela e saber que não tem ninguém nesse sofazinho aí atrás dessa tela e eu sei que vocês estão aí estão escondidos atrás do sofá mas mesmo que não tivesse ninguém nos assistindo durante todo esse tempo o favoritos bares estaria aqui com a gente trazendo as nossas bebidas e eu continuaria aqui com a ali porque a gente é muito feliz fazendo isso e a gente só é feliz fazendo isso porque vocês estão com a gente talvez se vocês não tivessem aí a gente não seria tão feliz e tão completo mas somos bem completos porque vocês estão sempre com a gente aqui por fim a gente quando eu falo uma série até estranha porque parece que não sou eu eu queria saber de vocês se alguém aí já foi beneficiado pelas histórias do danilo pelas nossas opiniões nossos conselhos tão profundos vai no nosso youtube a gente está no ar deixa um comentário contando vai ser vai esquentar o coraçãozinho né e quem sabe a gente não te traz um dia aqui para sentar e conversar com a gente e contar o desfecho da sua história a gente conta como foi aqui e depois conta como foi o desfecho se você não tiver vergonha né de contar aqui a gente não dá para ter vergonha sabe porque a vida é uma só e a gente vai estar com vergonha tem noção que depois que a gente morre passa aí sei lá uns 10 eu ninguém mais lembra da gente ninguém lembra e aí tu acha que tá deixando de usar aquela blusa cavada aquele biquíni fio dental e aquela sunga bem pequenininha porque os outros vão falar os outros estão vivendo e a gente deveria fazer o mesmo a gente nem tá se importando na verdade né mas agora eu vou te importar com uma história conta que essa aqui eu vou deixar para te resolver eu tô achando eu só vou dizer eu só vou concordar ou descordar com a cabeça gente vamos lá me deu até o consumo aqui sabe que eu como chumo água coça minha namorada quero vucu vucu a todo momento só que eu não consigo acompanhar achei maravilhoso que dessa vez a mina que tá ó e o cara não tá conseguindo ir tenho medo dela acabar me traindo porque não estou dando 100% faço o que conversa a de novo essa conversa gente mas assim eu tenho coisa assim é um relato ai graças a Deus o que que é isso esse aqui é o nosso drink comemoração é um ano de aliadas aliadas eu tenho um drink próprio Marcos e o que que tem aqui dentro do nosso suco de abacaxi suco de limão grenadine para essa cor rosada avermelhada vodka e ele é perfumado com a gente é cheiroso perfumado com o meu cheirinho é cheiroso imagina isso aqui na minha casa tomar um gole barriga desde depois me cheirar cheirar o drink loucura sacou assim a a ironia é com abacaxi que é o que nos trazem aqui para o histórias do danilo para gente resolver mas graças a Deus o Marcos descasca o abacaxi faz um link a gente bebe ele ele vai estar disponível lá no favorito bar se as pessoas quiserem provar o drink aliadas o drink aliadas mas a gente tá chique demais eu tô até passado eu não tenho nem condições de falar de histórias agora porque eu vou ter que beber todo meu drink eu tenho homenagem eu acho que a gente podia marcar um dia de nós dois a gente fazer esse quadro aqui ao vivo lá no favoritos e aí vocês aí na plateia assistindo tomando um drinquezinho entendeu gente ia ser muito drink aliado só pode pedir o drink aliado agora nós vamos fazer um esquema se tu quer essa festividade de um ano a gente gravando ao vivo lá com o Marcos favoritos Marcos a gente pode tirar a cabeça o Marcos pode ficar sem camisa de alvento e Marcos vai na nossa por isso que eu gosto dele e aí tu pede mas tem que ok o QR Code vai estar na tela tu manda para cá vai deixar o link aqui para mandar para olhar vai mandar para todo mundo dizendo eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero se tiver muito eu quero eu quero eu quero eu quero a gente vai lá e assim não sei se vai dar tempo de falar história hoje a gente vai ter que ficar aqui enrolando mais um minuto né tem um relógio eu uso o óculos eu enxergo ele pouco mas vai tentar fazer uma história mas muito obrigado Marcos olha que maravilhoso maravilhoso um brinde ao Aliadas um brinde um brinde ao Marcos que eu me tirei do prumo vamos ler a história que que era a história da mulher a moleque a mulher que quer convocar e o cara que não tava convocando que sente sim mas é que eu acho que assim ele pode conversar porque souber amor de verdade eles vão ter que chegar num consenso não dá para se meter mais com ela assim não levanta o tempo todo mas aí meu que tu tu faz a hoje a cobra subir a cobra subir não era aquela música que tinha alguém coloca a sonoplastia a música do negócio da cobra subir gente de repente toca um troço aí para essa tua cobra subir tu ajudar a mulher lá que a mulher tá querendo o vucu vucu não vai uma boa observação olha só tem que entender se essa dificuldade é fisiológica ou seja se a cobra não tá subindo não não eu acho que ela quer do papapá papapá o dia todo que uma pessoa com muito e ele tem outras coisas para fazer tem uma unha para lixar tem uma cutícula para tirar tem uma parede para rebocar eu tenho certeza que tá cheio de atividade vai ter que conversar não vai ter jeito ou tu libera ela para liberar para outros também que tá tudo certo amor onde come um come vários um beijo sábado que vem eu tô de volta que eu vou comer alguma coisa que eu tô louco de foto